O nome desse som é no mesmo lugar Andando sem direção Pela contramão Desde que você deixou meu colchão Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar no mesmo lugar Vou te confessar que ando diferente Meus amigos falam que tô distraído Cansei de gastar tempo e grana com noite Isso é raro Não ligo se é cedo A verdade é que não vale a pena esperar E fingir que nada aconteceu Vou dizer A real Andando sem direção Pela contramão Desde que você deixou meu colchão Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar No mesmo lugar Quando eu te encontro a gente fica em silêncio Quando eu te olho falo por telepatia Não dá pra esconder Vem balé Vem balé Vem balé Vem balé Vamos dançar Não temos nada a prender Vai meninas É que não vale a pena esperar E fingir que nada aconteceu E fingir que nada aconteceu Ou vou dizer A real Andando sem direção Pela contramão Desde que você deixou meu colchão Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar No mesmo lugar Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar Valeu!